Tá tão bom, eu quero que todo esforço meu papai seja engançado Tia, seu pai pode não ter chegado onde ele queria Mas ele tinha uma coisa melhor, ele tinha um amor E esse filho é pra você, que com essa sequência de contato dança com ele E que sejam sempre felizes Não, mãe, eu não tenho tempo pra dançar E esse filho ainda vai ter que me esperar Quanto tempo vai esperar? Não, sem tempo pra distrações Preciso trabalhar Eu quero netinhos pra cuidar Esta cidade, na verdade, faz a gente se acomodar Sei muito bem pra onde estou indo E sinto que qualquer dia vou chegar Estou quase lá Quase lá Dizem por aí, sou doida Mas deixa pra lá A gente é você Estou quase lá Estou quase lá Estou quase lá O que é isso?